Érico, boa noite, estimado professor, boa noite, Érico e investidores, super educado, cara, muito obrigado. Poderia comentar sobre o possível indicação do Haddad para a Ministra da Economia, já estou começando a ficar com medo e aí risadas. Então, assim, olha, como comentado antes aqui, como comentado no canal, eu evito perder meu tempo com fofoca, tá? Porque, assim, a gente vê várias vezes, vários comentários, quantas vezes, vamos lá, esse é um bom exemplo, cara. Olha, quantas vezes não tiraram o Guedes do governo durante esses quatro anos? Só me responde isso, foi o que quatro vezes que, com certeza, agora a cabeça do Guedes rola e aí o mercado desesperava e derretia e o Guedes não ia embora. E o Guedes ainda está lá, diga de passagem. Quantas vezes o mercado afundou porque o Guedes ia sair do governo? Foram três ou quatro, pelo menos, do mercado desesperar. Eu volto a reforçar, a oscilação de preço de curto prazo um pouco me incomoda, tá? Eu lido com o fato da coisa. Primeiro ponto que é relevante, supondo que o Haddad fosse colocado lá, primeiro ponto que é relevante é o quê? A gente vai ter a divisão do Ministério da Economia em três, certo? Então, a gente vai ter não mais um Ministério super poderoso, a gente vai ter planejamento, indústria e comércio e fazenda, tá? Esses três vai ter uma disputa de poder ali que cria algum nível de balance, cria algum nível de equilíbrio entre as forças mais liberais e as forças mais... Eu não quero chamar de estúpida, mas assim, a galera da economia heterodoxa está naquela direção. Então, assim, vai ter um equilíbrio entre a galera mais ortodoxa e a galera mais sonho nárnia e por aí vai, tá? Então, assim, isso já faz com que tenha uma redução da capacidade dele de fazer besteira ali, tá? Esse é o ponto um. Ponto dois, o governo que entrou agora, que foi eleito, foi eleito numa margem muito, muito, muito pequena, certo? Pedindo apoio para Deus e o mundo. Eu acho que você tem um levante completo contra o governo atual se eles começarem pegando o Ministério da Economia e transformando na farra que era com mântega. Então, assim, não vejo, eu vejo como contraproducente, não acho que é o tipo de atitude que o governo atual gostaria de tomar, não acho que é o tipo de movimento que o Lula gostaria de fazer, tá? Não que a narrativa dele queira dizer muita coisa, mas assim, foi comentado todo um governo para todos, um governo pluripartidário, um governo que não é o PT, é o governo do Brasil, blá, 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 etc e tal. Acho que teria um levante, uma revolta muito grande se você tivesse um governo mirado num direcionamento heterodoxo, unicamp e por aí vai, tá? Então, assim, não vejo isso acontecendo de forma como direção de política econômica. Pode acontecer? Pode acontecer, mas daí eu quero ver você negociar acordo no governo. você vai travar o governo como um todo, eu quero ver você negociar apoio para qualquer tipo de projeto no Congresso, que já é, que já tem uma repulsa ali já, tá? Então, assim, volto a reforçar, eu não tomo decisão com base no que sai no Google Loss. Novamente, nada contra o Google Loss, tá? Mas não tomo decisão com base em burburinho. Seja o Haddad, seja o Meirelles. Ah, o Meirelles não sei o quê, falou que vai... Meu amigo, a hora que ele disser, a hora que sair da boca do Lula, o Haddad, o Meirelles é o ministro, ou o Haddad é o ministro, aí eu tomo decisão. Aí eu penso nisso, aí eu vejo como é que vai ser. Mas é um ministério que vai ser repartido em três e que, além do cabeça do ministro, tem o corpo técnico em volta, tá? Então, assim, não estou propriamente preocupado. É positivo? Claramente não é. O Haddad, durante a... Não sei quanto o brasileiro tem memória, mas durante a eleição de 2018, ele falava contra a reforma da Previdência. Dicas de passagem foi um dos motivos pelo qual ele tomou na cabeça. Ele vem de três derrotas consecutivas. Prefeito no primeiro turno, aliás, o contato que ele tem mais forte com a economia é quando ele economizou o segundo turno com o Dória. Ponto, foi aquilo que ele teve de economia. Poupou o Estado de gastar mais dinheiro. O prefeito com o Dória, presidente com o Bolsonaro e agora governador com o Tarcísio. Então, assim, três vertentes diferentes só tomou na cabeça. Por quê? Porque não é. Não dá. Então, assim, é a melhor opção? Não é. É menos negativo. Eu vou ter um ministério dividido por três. vai ter um corpo técnico ali e acho que, se você tiver algum nível de tentativa de forçar a barra para uma política econômica heterodoxa, você vai ter um grito da população, de instituições, do Congresso em geral e por aí vai. E aí você tenta, experimenta governar sim, vamos ver o que acontece. Não vai conseguir governar. Então, assim, pode ser, pode ser. Vamos ver o que acontece. Eu não estou preocupado com a situação. Os ganchos que ele tem ali não acham que permitem esse tipo de coisa.